Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Eu sou o Penélope Jim, uma Drag Queen bem babadeira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou contar pra você quem realmente merece ganhar a 12ª temporada do RuPaul's Drag Race. Qual é a Queen que realmente se destacou? Qual é a Queen que realmente tem o Charisma, Uniqueness, Nerve and Talent necessários pra levar a coroa dessa temporada, hein? Vamos juntos fazer uma análise do desempenho de cada uma das finalistas dessa edição. Então vem comigo, mas antes disso, se você não se tornou ainda um Little Jim, clica aqui agora no botão vermelho pra se inscrever. Já dá aquele joinha bem bacana pra começar o vídeo bem. E não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos em primeira mão, porque assim você me ajuda e muito a crescer o meu canal. Você sabe disso, né? Então, ó, clica aqui. Se você acompanha a 12ª temporada, já deve saber que, né, Sherry Pie foi desclassificada. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui, um giro drag, falando sobre os motivos. Se você ainda não viu, vou deixar o vídeo aqui no card pra você assistir. E por isso que o Top 4 dessa edição acabou virando Top 3, né? Então vamos começar falando da primeira finalista por ordem alfabética, Crystal Method. Bom, gente, a Crystal é essa Club Kid Queen maravilhosa, né? Uma palhaçona, talentosíssima. Então eu vou começar analisando a popularidade da Crystal, gente, que sim, é uma das mais famosas, uma das que está aí mais bombando mesmo nas redes sociais. E ela começou o programa tendo 26 mil seguidores no Instagram. E ela deu um salto gigantesco, porque agora a Crystal tem 532 mil seguidores. E eu lembro que no vídeo que eu gravei reagindo ao cast dessa edição, falando as minhas primeiras impressões sobre cada Queen, né? O meu nível de empolgação com a Crystal era 8. Mas ela realmente acabou me surpreendendo. Eu acho que ela cresceu muito ali durante o jogo. Na minha opinião, ela é a Queen mais excêntrica dessa edição. Mas agora vamos falar sobre o desempenho real da Crystal na temporada. Ela não chegou a vencer nenhum mini challenge, né? Aqueles challenges que acontecem ainda no workroom. Não que isso conte alguma coisa, mas eu gosto de colocar aqui pra gente só comparar uma Queen com a outra. E ela passou quase a temporada inteira tentando, tentando, quase nunca parecia que ia chegar lá. Mas ela sim chegou a ganhar um maxi challenge, que foi daquele episódio que ela fez aquele professor de ginástica, sei lá, que foi super engraçado. E ela também chegou a ir pro bottom uma vez, né? Ela dublou ali contra a Jack Cox e acabou ganhando o lip sync. Mas tirando isso, né, gente? Eu acho que a Crystal serviu looks fenomenais, incríveis. Ela trouxe um ar novo, um ar diferente, e provou também ser muito versátil. A Crystal realmente ouvia as críticas, principalmente da Michelle Visage. E eu gosto da Crystal porque eu acho que ela não tem medo de se arriscar, né, gente? Ela realmente arrasou. E é por isso também que ela chegou até a final. Sem contar que a maquiagem dela é super icônica e acabou viralizando no TikTok, né? Tem esse challenge da Crystal que muita gente já fez imitando a maquiagem dela, que na minha opinião é a make mais icônica dessa edição. E agora eu vou falar da Gigi Good, que lembrando, né, que é a Queen mais novinha dessa edição. E ela, assim como a Crystal, também deu um salto gigante ali nas redes sociais, né, gente? Ela já era uma das mais famosinhas, digamos assim. Na época ela tinha 71 mil seguidores e passou pra 687 mil. É muita coisa. Ela é a Queen mais seguida dessa edição e a mais popular também. O meu nível de empolgação com ela naquele vídeo, eu lembro que era 9. E eu acho que ela realmente cumpriu com essa minha empolgação que eu tinha. Eu acho que ela até me surpreendeu, assim, porque a gata realmente é polida. Ela dança, ela canta, ela é fofa, ela tem carisma. Ela é, tipo, perfeita, né, gente? Praticamente uma Barbiezinha drag. Ela, inclusive, é a única Queen desse cast que já tá fazendo parte da Work the World, que é aquela série de shows que eles viajam o mundo, que agora não tá viajando por causa do corona, mas estão rolando os shows virtualmente. E pra mim, ela é como se fosse uma Aquaria, né? Ela é essa Fashion Queen. Só que eu acho que ela é bem mais carismática que a Aquaria. Agora vamos ao desempenho da Didi na temporada, que, nossa, é babadeiro, gente. Só de mini challenge, a Didi venceu 3. Maxi Challenge, ela venceu 4, se igualando com Shadow Needles e Shea Kool-Aid. Lendas! E ela nunca foi pro Bottle, gente, o que torna ela a primeira Queen da história do Drag Race a ter 4 vitórias e nunca ter ficado entre as piores em um sequer episódio. E depois da Aquaria, ela foi a primeira Queen a ter vencido tanto o Snatch Game quanto o Ball juntos, que são, acho que, os challenges mais babadeiros, assim, mais importantes da competição. E não para por aí, gente, que tem mais um recorde. Ela é a primeira Queen também da história a vencer 2 Rusicles. E agora eu vou falar da Jada Essence Hall, a terceira finalista, que das três foi a única que ganhou número 10 de empolgação naquele meu vídeo em que eu analisei as Queens. E realmente, gente, a Jada foi nota 10 essa temporada toda. Ela também cresceu bastante nas redes sociais, mas não tanto quanto Didi e Crystal, ela foi de 32 mil para 359 mil. Mas a gente sabe que tem todo aquele racismo estrutural, que inclusive eu já também falei sobre isso em um vídeo que é mais antigo do meu canal, também vou deixar aqui no card. E sobre os números, gente, a Jada não venceu nenhum mini challenge, foi capitã de time por um episódio, venceu três maxi challenges, que inclusive foram arrasantes, e foi para o bottom também uma vez só, assim como a Crystal, que foi contra a Hide and Closet, né, que ela ali destruiu. Ela realmente é uma performer sensacional, maravilhosa, incrível, incrível, incrível. Sem contar, gente, que ela foi a única que costurou quase todos os looks que ela usou no programa. Só não costurou o do Tully. Ela também venceu o Makeup Challenge, né, que também é uma das provas mais importantes do Drag Race. E ela conta com o apoio de ninguém menos que a CEO da Anastasia Beverly Hills, que é o maior patrocinador do RuPaul's Drag Race. Será que isso significa alguma coisa? Bom, agora que eu já falei sobre as três, vamos falar sobre o Miss Congeniality, né, a Miss Simpatia dessa edição, que eu acho que não tem pra ninguém, gente. Tem que ser a Hide and Closet, né, que serviu ali memes maravilhosos. Ela é engraçadíssima. E isso, assim, naturalmente, né, gente? Aquele sotaque dela é muito fofo. O assovio também, quando ela fala, gente, maravilhosa. Então, na minha opinião, quem merece ser a Miss Congeniality é, sim, a Hide and Closet. Ou seria a Heidi Aphrodite? Não, não é mais, né? E agora vamos ao veredito final. Quem, na minha opinião, realmente merece ganhar essa edição? Bom, eu não vou levar em conta a popularidade, porque, como eu já falei, tem toda essa questão do racismo estrutural. E, na minha opinião, é por isso que a Jada não é tão popular quanto as outras duas. Mas, falando sobre a competição em si, a Didi Good teve um desempenho assim, gente, que não tem o que falar. Foi muito superior ao das outras duas. Como eu já falei, ela quebrou vários recordes. Ela é polida, ela canta, ela dança, ela serviu looks incríveis e maravilhosos. Ela é a única que faz parte da Work the World, já. Então, levando em conta a competição, o desempenho da competição, na minha opinião, quem merece ganhar, na verdade, né, por conta também dos números, seria a Didi Good. Mas eu acho também que qualquer uma dessas ganhando vai ser maravilhoso. Mas eu confesso que eu acho que eu queria ver mais ainda de Crystal e Jada Essence Hall. Que, com certeza, se não ganharem, devem ir para um All Stars, né? E você aí, pra quem você tá torcendo? Quem você acha que realmente merece ganhar essa competição? E também me conta quem você queria ver num All Stars, né? Não só das finalistas, mas também das outras queens dessa temporada. Tá, jóia? Comenta aqui embaixo. Muito obrigada de coração pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Vou deixar aqui links de outros vídeos de RuPaul's Drag Race pra você assistir depois desses. Minhas redes sociais estão todas aqui. Vai lá me seguir, me curtir, me comentar e mandar uma inbox que eu adoro. Então é isso, mores! Um beijinho, um bondinho e até o próximo vídeo!